Olha, hoje nós estamos aqui no Vila Vida, é uma unidade da OVG, e estamos comemorando 24 anos dessa instituição tão importante para as pessoas da terceira idade e também implantando aqui hoje o projeto Cidadania Digital Já, que tem como objetivo de promover a inclusão digital das pessoas da terceira idade. Então, esta é uma conquista surpreendente que estamos levando para todas as unidades da OVG. Então, é um sucesso para que os idosos possam se integrar, participar mais, estar comunicando com as suas famílias, com seus amigos, enfim, numa interação importante para melhorar a qualidade de vida das pessoas da terceira idade.